E eu que curto com todos meus defeitos Não me amar, eu cheio de você errar E se não curtirar essa dor do peito Entender que eu fiz você me odiar E eu que curto com todos meus defeitos E eu que curto com todos meus defeitos Não me amar, eu cheio de você errar E se não curtirar essa dor do peito E se não curtirar essa dor do peito Entender que eu fiz você me odiar A minha insatisfação não vai Não vai causar impressão do meu instinto é Não vai chamar sua atenção E a qualquer intenção Não vai causar impressão do meu instinto é Não vai chamar sua atenção Não vai causar impressão do meu instinto é E antes de mais nada A descrição que chamou a atenção Se desviou De mim E antes de mais nada A minha exatação No mais, no mais, no mais Não tem intenção Não vai causar a questão E antes de mais nada Não vai causar a questão Não vai causar a questão Insatisfação Com a infecção Simona, Simona, Simona Simona, Simona